Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ego, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar outro tópico. Se chama passageiro com a localização errada. Sim, nem todo passageiro está familiarizado com o aplicativo. Alguns é a primeira vez usando o aplicativo ou usam muitas poucas vezes. Então, o que eles podem fazer? Eles podem colocar o endereço errado. Então, aconteceu comigo três situações. A primeira situação foi uma mulher, uma senhorinha, que ela só colocou o nome da rua e não colocou o número. Eu cheguei na localização dela, liguei para ela e ela falou Ah, eu estou em frente ao restaurante tal. Eu coloquei o restaurante tal e ela estava mais ou menos uns 800 metros para trás de mim. Mas a rua só ia. Então, eu tive que voltar tal, peguei ela. Aí ela falou, ah, eu quero ir para o mercado, depois eu quero ir para a casa da minha mãe. Essa senhora. Então, eu falei, ah, até eu posso te levar, mas você vai ter que alterar a localização lá. Já falei para vocês, sempre alterem o destino. Ela falou, tá bom. Colocou o endereço do mercado tal. Fiquei lá, me fez esperar uns dois, três minutos. Saí, fui lá, deixei ela na casa da mãe dela. A corrida deu R$16. Era para ser uma corrida de bem menor valor, porque ela estava perto. Mas como ela alterou o destino e tudo mais, melhorou o valor. Segundo caso. Aconteceu na sexta ou no sábado passado? Acho que foi na sexta. O cara bebão, estava usando o aplicativo, colocou o lugar que ele queria ir como o local de origem dele. Quando eu cheguei lá, liguei para ele. Ele atendeu meio grosso, foi meio... Estava meio alterado. Não gostei do papo dele. Cancerei a corrida. Peguei meus R$3,75. Eu estava na localização que ele colocou. Entendeu? Ah, e o último caso aconteceu ontem. Eu estava indo embora para casa, eu vi que tinha dinâmica perto da Positivo, da Universidade Positiva. Está rolando um evento lá. Então, eu vi que estava dinâmica, dois pontos não sei o que e tal. Falei, pá, estou indo embora, vou ficar online aqui. Se tocar alguém, eu pego aqui. Se não tocar, eu passo reto e vou embora para casa. E tocou. E o melhor de tudo, tocou com uma dinâmica de 3.0. Mas, a mulher colocou só o nome da rua e não colocou a localização que ela estava. Então, quando tocou, ela já me mandou a mensagem. Ah, estou aqui no Teatro Positivo. Na hora, eu liguei para ela e falei, ó, a tua localização está errada, mas espera que eu estou indo aí te buscar. Dinâmica de 3.0, né, bicho? Ela falou, não, beleza, tá, eu estou aqui te esperando. Cheguei lá na Positivo, estava uma mungvuca, bicho. Tinha, acho que todos os Uber de Curitiba estavam lá. Tinha táxi, tinha van, tinha ônibus, tinha de tudo, cara. Estava uma Babilônia. Então, entrei na filhinha para entrar no Positivo, liguei o alerta e liguei para ela, ó. Estou aqui em tal lugar, tal, você está vendo? Ela falou, ah, eu não conheço aqui, tal. Eu falei, pá, você está vendo a entrada aí, tal? Ela falou, estou. Falei, vem seguindo pelo canterinho aí, pela grama. Está vendo uma fila de carro piscando? Então, tal, tal. Passou o posto, já achei. Beleza. Entrou no carro ela e mais três meninas. Eram quatro mulheres, elas estavam no evento. Fui levá-las num hotel que tem ali perto do Shopping Curitiba. Da Positivo ao Shopping Curitiba, com dinâmica de 3.0, deu 80 reais a corrida dessa mulher. Foi a minha melhor corrida na vida, até agora. Deu 59 uns quebrados para mim, numa corridinha de 12, 13 reais, normalmente. Cara, foi muito bom. Salvou minha noite. Só ela pagou o meu combustível da noite inteira. Beleza, pesada? Então, passageiro com a localização errada, analisem. Se for vila boa, lugar bom, liga para o cara. Tenta achar, tal. Não vão se prejudicar com taxa de cancelamento à toa. Às vezes pode demorar para chamar o próximo e você perder uma corrida boa. Essa valeu muito a pena ir buscar o passageiro. Beleza, pesada? Então, analisem a situação. Vejam o que é melhor para vocês. Se o cara estiver perto, mais duas quadras para frente, mais duas quadras para trás. Por que não? Beleza? Tudo de bom para vocês.